A gente vai receber um salário de alguns hienas aqui no escritório da UD. Talvez haja algumas baterias lá. Descubra o jeito de entrar e procure. O teatro precisa delas para os equipamentos de comunicação. A entrada para o escritório parece barrada. Vamos olhar a área, gente. Não tem outra forma de entrar lá. Não tem outra forma de entrar. Não tem outra forma. Não tem outra forma de entrar. 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 Seja lá quem for, me tira daqui Aquele civil é o Vikram Malik O CTO da Odia Os hienas devem estar controlando ele Tira ele de lá O CTO da Odia 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 Os hienas devem estar controlando ele Tira ele de lá O CTO da Odia 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 Pelo menos não foi eu O CTO da Odia 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 Hoje vai ser escuro. Cuidado lá fora. Obrigado. Os hienas me prenderam para consertar os equipamentos. Se estava esperando encontrar algo de útil aqui, está sem sorte. Não encontramos as baterias aqui, mas pelo menos você resgatou um civil. E isso é uma grande vitória. E quem sabe o Malik possa nos ajudar em algum outro momento. Encerramos por aqui a gente. Pode ir embora. Ponto de controle inimigo por perto. 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 Ponto de controle inimigo por perto.